Fala aí, gurizada! Acabamos de chegar aqui no Village Pai do Rosa novamente e eu sempre falei para vocês que a gente chegando aqui e tendo novidade, eu vou mostrar para vocês aqui no canal. Nós estamos na casa 16 e a casa foi reformada. Bora lá ver! Vou começar mostrando para vocês aqui essa parte de fora, tem uma mesinha que dá para, tipo, se tu quiser almoçar aqui, porque tem churrasqueira, daqui a pouco vai fazer um churrasco, tem churrasqueira lá dentro, tem churrasqueira fora também. Então dá para aproveitar aqui, uma cadeirinha para ficar dando um visu, pegando um solzinho, dando um visu na praia lá, um marzão para a galera que é de surto, o mar está com umas ondinhas lá. Vamos ver a parte de dentro da casa. É uma casa com três quartos, tá, gurizada. Olha o lacrezinho, eles acabaram, a gente acabou de chegar. Fica com lacre, né? Para mostrar que eles já fizeram a higienização da casa. Então tem aqui toda essa parte, isso aqui era tudo diferente, a mesinha daqui era outra. Eles remodelaram tudo, mudaram as decorações e tal. Uma mesa bem grandona, essa mesa cabe pelo menos oito pessoas, né? Tem três, seis, oito. Aqui, como eu comentei com vocês, todas as casas têm essa situação aqui, churrasqueira na parte de dentro e churrasqueira lá na parte de fora. Colocaram umas luminárias novas, que ficou bem bonito. E essa parte da cozinha aqui também é toda reformada, essa cozinha era toda diferente. Depois vocês conseguem ver, se pegar um vídeo nosso um pouquinho mais antigo aqui da casa, vocês vão ver que aqui, essa parte aqui era toda diferente. Ó, fogãozinho novo. Forno. A pia toda nova, ó, com duas pias, isso é bem legal, porque como a casa é grande, às vezes tem bastante gente, então duas pias facilita. Deixa eu mostrar os quartos. Ficaram bem bonitos esse aqui, eu não sei se tem, eu vi que lá no outro tem um ledzinho, deixa eu ver se aqui tem também. Ah, tem, ó. Então aqui, quarto pra duas crianças, se precisar, se quiser ver mais um casal, né? Dá pra juntar essas camas e fazer uma cama de casal. Tem TV ali, ali tem aqueles aparelhinhos com filme, Netflix e tal, tudo que tu precisa ali pra desenho, né? TV é com criança. Um banheirinho. E aqui, logo no lado, já tem um outro quarto, ó. Ó, aqui a cama já tá até no layout de cama de casal. Esse ledzinho ficou muito bonitinho, ó. A casa tem ar-condicionado em todos os quartos, tá, gente? Então é o seguinte, tu pode vir pra cá, ou no verãozano, aquele mais intenso calor, ou no inverno, que o ar é quente e frio, então tu não vai ficar, ou tu liga o ar ali pra esfriar um pouquinho, ou pra aquecer tu vai ficar bem servido. Todos os quartos tem essa TV smart ali, né? Consegue ver um YouTube, Netflix, aquela coisa toda. O banheirinho. E agora vamos lá ver o quarto que a gente vai ficar. Essa aqui é a, acho que é a suíte maior, né? Que tem. O banheiro é um pouquinho maior que os outros também. E o que acontece? A gente normalmente pede até pra colocarem uma caminha no nosso quarto. A caminha adora, sempre pede pra ficar no quarto com a gente, né? E aí tá a caminha dela aqui. E eles já deixaram um bercinho pro Matheu, ó. Então vocês conseguem entender que o quarto é bem grande, que tem, além da cama de casal, tem mais um berço e mais uma cama ali embaixo. E esse LED, como eu comentei antes, ficou muito legal, ó. Ficou bem moderno. Às vezes tu quer ver só uma TVzinha com a luz do LED ali. Fica bem bonito mesmo. Ah, ficou muito show aqui. De novo, né? Todos os quartos tem essa TV ali, então tu consegue, se tiver com um filho em casa e tal, ou criança, né, na casa. Se quiser colocar um desenho no quarto, tá valendo. Aqui tem a TV da sala. E aqui tem as meninas esperando, ó. E ali o Teteu, ó. Tá dormindo. Bom, gurizada, então essa é a casa 16. Eu achei muito massa. Ficou bem bonito aqui dentro o espaço. Eu fiquei com uma impressão até que quando eu entrei aqui, eu falei pra gente, nossa, parece que a casa tá maior. Não, não tem como ele ser feito reforma assim. Em função tem uma pedra ali bem grande, ó. Tem aquela lareira, então, tá, eles não aumentaram a casa. Foi só o trabalho de arquitetura aqui, de decoração, que fez com que a casa parecesse um pouco maior. Bom, essa é a casa 16. Gurizada, então é isso. Essa é a casa 16, é a casa reformada, né, eles fizeram essas melhorias. Ficou bem bacana. Aqui no Village, só pra dar uma reforçada, então, quem tá hospedado, tem ali o café da manhã incluso. Eles têm várias opções de lazer aqui, tá, gente? Tem aquele gramadão pra criançada brincar, tem piscina externa, piscina aquecida. E a gente tá, obviamente, do lado da praia, muito perto mesmo. E é uma baita dica pra se hospedar aqui na Praia do Rosa. Gurizada, por enquanto é só. Eu fui! Ficou bem bacana. 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 Ficou bem bacana.